Senhor Jesus, quero te agradecer, eu quero Senhor Deus expressar o quanto eu sou grata por estar aqui Senhor Senhor, aonde ia, na cidade onde tudo começou Jesus, as vezes eu fico olhando, eu olho de lá e eu sinto saudade daqui Mas Jesus, eu quero te agradecer, porque cada lágrima, Senhor, cada lágrima que nós plantamos Nós olhamos para tudo que o Senhor tem feito, através das poemas, das vidas transformadas Senhor, eu sou tão grata com isso e hoje meus olhos podem contemplar mais um pedacinho Do que o Senhor está fazendo através da nossa família espiritual Jesus, obrigado e eu peço que o Senhor venha Derramando sobre as nossas vidas o entendimento do céu Que o Espírito de revelação venha sobre nós Para que nós possamos entender todas as coisas que o Senhor tem falado Senhor, nós queremos viver a totalidade das Tuas bênçãos Nós queremos viver, Senhor, a totalidade de todas as coisas que o Senhor tem derramado na nossa vida Senhor, nós não queremos viver pela metade Nós não queremos ter as bênçãos do Senhor pela metade Mas nós queremos, Senhor, viver a plenitude do Senhor em nossas vidas Amém Amém Vira aí para o seu irmão, pergunta se ele está feliz Ai, que delícia, gente Gente, quantos estão prontos aqui Para viver uma mudança de verdade na sua vida Eu quero profetizar sobre a vida de cada um que está aqui Uma transformação radical Eu quero profetizar palavras de bênçãos sobre a sua vida Queridos, para vocês que estão cansados de viver o quase Em nome de Jesus, que você venha recebendo a palavra que o Senhor vai liberar nessa noite Sobre a vida de cada um de vocês Aleluia Coloca para mim, por gentileza Gente, quem não conhece a oração do Pai Nosso, levanta a mão Todo mundo conhece, né? Vocês já oraram hoje? Não precisa responder, porque eu não quero constranger o irmão Mas vamos lá Olha aqui Vamos ler Mateus 6, 9 a 13 Diz assim Vocês podem me ajudar? Amém? Ô gente, por favor, ajuda a pregadora Vamos lá Portanto, orem assim Vamos ler Vamos ler Amém. Amém. Aleluia. Gente, sabe o que eu achei interessante? Nos dois últimos cultos, no primeiro eu não conseguia colocar aqui no telão. Mas os dois últimos eu achei interessante. A força se enfraquece numa frase ali. Eu não sei, parece que vocês ficam meio constrangidos, porque eu não sei se vocês vivem um aprisionamento a respeito disso. Mas eu vou mostrar pra vocês. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos dos nossos devedores. Gente, é uma observação que eu fiz nos dois últimos cultos. Chega, vocês começam bonito. Chega ali, começa a enrolar a língua. Em nome de Jesus, querido, se você tem algo preso, se você está preso nesse versículo porque você não consegue romper, que você venha recebendo do Senhor a liberdade de perdoar e ser perdoado em nome de Jesus. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. Oração do Pai Nosso, todos nós conhecemos. Eu não sei se vocês têm a prática de fazer essa oração diária na sua vida, mas se você tem a prática da oração, possivelmente você pode não estar fazendo a oração do Pai Nosso, mas você está fazendo a oração do Pai Nosso. Porque diz assim, Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos glorificando o nome do nosso Pai, reconhecendo o poder de Deus. Nós estamos adorando ao Senhor, falando que Ele é santo. Então, as nossas orações deveriam começar dessa maneira, glorificando o nome de Deus, exaltando o nome dEle, e nós devemos verbalizar a santidade dEle, mencionar isso. Agora, interessante é esse versículo 10. As vezes nós oramos, ou nós lemos esse versículo, mas nós não nos atentamos o quão profundo Ele é. Eu estou falando do 10, todo Ele é profundo. Mas eu gostaria de mencionar aqui o versículo 10. Porque eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem que o nome é O Impacto do Governo de Deus em Nossas Vidas. Queridos, talvez você estivesse esperando uma outra mensagem. Talvez você quisesse ouvir uma mensagem diferente, porque a nossa família espiritual carrega a mensagem de governo quase todos os cultos. Nós mencionamos sobre governo, nós mencionamos sobre cura da alma, nós mencionamos sobre sacerdócio. Mas o governo sempre está nas nossas vidas. E às vezes nós estamos olhando ao redor, nós estamos olhando para pessoas que estão vencendo na vida. Só que existe uma diferença. Elas estão realmente buscando trazer o reino para dentro dela, o reino, e viver a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Então existe uma grande diferença de nós orarmos e passar batido isso de uma maneira do qual nós nem prestamos atenção, do qual nós devemos orar e entender o que nós estamos falando. Será que quando nós estamos aqui adorando ao Senhor no meio dos louvores, será que você está entendendo o que você está cantando? Será que você consegue entender que é profundo o que você canta? Então que a gente não venha, querido, entrar num lugar como esse, cultuar ao Senhor de qualquer maneira. Não estou falando, queridos, que vocês estão fazendo isso, mas que vocês nunca se permitam ficar dessa maneira. Que todas as vezes que vocês entrarem aqui, vocês entendam que é um grande privilégio. Queridos, Jesus está às portas. E nós ainda temos esse privilégio de estarmos reunidos adorando ao Senhor. Lembra da época do Covid, gente? Um tempinho atrás. Como nós desejávamos estar vivendo o que nós estamos vivendo hoje novamente. E pela graça do Senhor, Ele permitiu mais uma vez. Então eu gostaria, queridos, que vocês entendessem da profundidade dessa palavra. Eu gostaria que você entendesse, compreendesse, que você pedisse ajuda aí do Espírito Santo, para que você saia desse lugar que você está vivendo, de quase. Poxa, bateu aqui na esquina de casa, mas não acertou a minha porta. Em nome de Jesus, que você venha viver a plenitude do Senhor na sua vida. Que você venha viver, sim, a totalidade de Deus na sua vida. Como de manhã eu tinha falado. Queridos, se vocês estão aqui, vocês se dispuseram a vir aqui, sentar e ouvir uma palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza que se você entender e aplicar ela na sua vida, sua vida vai ser transformada. Hoje, um testemunho fresquinho para vocês. Acabou o culto de manhã, eu encontrei um rapaz ali na porta. Ele está vindo aqui há quatro anos. E eu sempre via ele. Eu estudei com ele há uns anos atrás, eu e o Leandro. E eu via ele sozinho, às vezes com as crianças. E hoje eu encontrei ele, para a glória do Senhor. Com um carrinho de bebê ali fora, a menininha dele tem um ano. A esposa está vindo. Deus restaurou todas as coisas na vida dele. Ele está vivendo uma plenitude da glória de Deus. Por quê? Porque ele pegou todas as palavras que eram mencionadas e ele começou a aplicar na vida dele. Às vezes nós pegamos as palavras e falamos, poxa, só funciona na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Mas querido, a graça de Deus, ela é extensiva para todos nós. Nós vamos sim viver a totalidade dos presentes do Senhor em nossa vida. Amém? Mateus 6, 33, é um versículo que eu chamo de queridinho. É um queridinho que me sustentou por muito tempo. Para quem não sabe, vocês que ainda são recentes na poema. A poema começou na sala da minha casa. Eu sempre gosto de dar esse testemunho, porque eu gosto de ver a grandeza de Deus. E eu gosto de testemunhar a grandeza do Senhor. A poema começou na sala da minha casa, com cinco pessoas. Depois da restauração da minha vida e da vida do Leandro, o Senhor restaurou a nossa casa, o nosso casamento. E aí começou a poema na sala de casa. Só que antes disso, antes de nós vivermos o que nós estamos vivendo aqui hoje. Eu passei um longo período buscando a restauração do meu casamento. Eu passei por um longo período querendo o meu casamento. E eu me lembro que muitas vezes eu pegava a Bíblia nesse versículo de Mateus 6, 33. Levantava para o céu e mostrava para Deus, como se Ele não soubesse. Eu falava, olha aqui, está aqui. Está aqui. Para eu buscar o teu reino em primeiro lugar. Eu sei, está escrito. Mas Deus, eu não consigo. Eu não quero. Sabe, um grande erro nosso é nós colocarmos uma máscara, uma roupa, uma atitude do qual nós não conseguimos levar adiante. Quando nós chegamos diante do trono da graça do Senhor, com a nossa sinceridade do nosso coração. Queridos, eu tenho certeza, se você continuar de uma mentalidade rígida, falando, não, eu vou conseguir. Não, Deus, não, eu não tenho problema nenhum. Não, eu vou suportar. Não, eu estou forte, eu estou firme. Não, eu não tenho dor nenhuma. Ah, não, isso é fácil para mim. Só que o Senhor sabe quem você é. Só que o Senhor quer uma rendição nossa nessa noite. O Senhor, Ele quer falar para você que sem Ele você não vai conseguir. Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então, se nós entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar para o Senhor quem nós somos de verdade. Colocar o nosso coração. Isso vai fazer bem para nós. Deus, Ele já sabe, querido, quem você é. Ele já sabe quem eu sou. Você não precisa esconder nada dEle. Ele só quer que você pare de se enganar. Ele quer que você tenha uma vida plena. Ele quer que você seja vitorioso. Sabe por quê? Porque senão nós vamos parecer, sabe quem? Os hebreus. Os hebreus saíram do Egito. Eles saíram e eles eram um grande exército do Senhor. Só que na verdade o comportamento deles era dos hebreus. Dos hebreus cativos, dos hebreus que eram escravos. Nós não estamos nessa condição. Nós somos um exército poderoso do Senhor. Então, em nome de Jesus, o que o Senhor Ele quer fazer nessa noite, Ele quer fazer em você e através de você. Você não pode, querido, ficar mais achando que é normal as coisas darem certo ao redor e na sua vida não. É lógico que existe processo. É lógico que existe um conserto. É lógico que muitas vezes nós temos até que dar uma recuada, voltar para trás e para depois o Senhor avançar. Mas nós não podemos fingir que está tudo bem. Amém? Vocês estão felizes ainda, gente? O Senhor vai mudar a vida de vocês. Aleluia. E esse queridinho que eu falava para o Senhor, eu não consigo, mas eu quero. A Bíblia diz que a única, a única pessoa que pode convencer um homem é quem? O Espírito Santo. Então, eu clamava para ele, eu falava, Deus, eu não quero só entrar numa igreja e ficar focada no Leandro. Deus, restaura meu casamento. Deus, restaura meu casamento. Deus, restaura meu casamento. Só que, na verdade, o que o Senhor estava fazendo em todo esse tempo, em todo esse processo que eu vivia? Ele estava trabalhando em mim e estava trabalhando também no Leandro. Ele estava trabalhando em nós dois. E eu comecei a enxergar que buscar o reino em primeiro lugar e querer buscar o reino em primeiro lugar era a melhor coisa que eu podia fazer na minha vida. Eu me lembro de uma vez que eu e o Leandro tivemos uma conversa. Ele tinha aparecendo em primeiro lugar e eu olhei para ele e falei assim, Leandro, eu vou ser bem sincera. É lógico que eu quero muito que você volte para casa. Mas eu comecei dentro de uma igreja para querer que você voltasse para casa. Hoje, eu amo você. Lógico que eu quero. Vou chorar muito se você não voltar. Mas eu amo tanto Jesus que eu encontrei o amado da minha alma. Ele te dando para mim novamente ou não. Eu não largo mais desse Jesus. Mas, queridos, foi um processo. E talvez, eu falando a respeito disso, você possa até se cobrar. Você possa até se sentir mal e não é isso que eu quero. Eu gostaria que você se sentisse invadido pela graça de Deus. Se Ele fez isso na minha vida, Ele vai fazer também na sua. Todas as coisas que estão difíceis para você mudar. Todos os desejos que estão difíceis para vocês. Todas as coisas que estão difíceis para você soltar. Peça para o seu amigão, Espírito Santo. Quando nos submetemos a esse governo ou a esse reino que nós pedimos na oração do Pai Nosso, as coisas acontecem dentro de nós. As coisas começam a ser transformadas em nós. Nós começamos a ver muitas mudanças. Nós começamos a ver que aquilo que tinha tanta importância para nós, já não tem mais. Nós corremos, queridos, atrás de tantas coisas lícitas. Eu não estou falando que não é lícito. Mas, às vezes, nós estamos correndo atrás de tantas coisas que não valem a pena. Que está fazendo você perder o foco. Que está fazendo você se cansar. E o Senhor, Ele quer que você mantenha os olhos fixos nele. O autor e consumador da nossa fé. Se nós não andarmos em fé na nossa vida, nós não vamos permanecer. O governo de Deus, esse reino de Deus, Ele vem ressignificando muitas coisas na nossa vida. Muitas prioridades vêm sendo ressignificadas. Como eu mencionei para vocês, eu fui até Cristo para a restauração do meu casamento. Mas eu me deparei que quem precisava de restauração não era só o meu casamento. Era a minha vida. Às vezes, nós pensamos que é só consertar aquela coisa. É quando nós vamos fazer algum check-up, algum exame. E aí, às vezes, nós sentimos uma dor vai na perna. E o problema não é na perna. O problema é lá dentro. O problema tem que ser investigado através de exames. Nossa, mas eu tenho tanta dor na perna. Eu tenho tantas dores nos ossos. Aí, de repente, as pessoas descobrem, o profissional vai descobrir que está faltando no seu organismo uma vitamina B12. Nossa, eu tenho tanta depressão. Eu ando tão angustiada, tão triste, abatida. De repente, falta aquela do sol lá. Cadê? Está vendo? Eu sou leiga, gente. Mas eu só estou dando um exemplo para vocês. Do que nós temos o dever como cristão. As coisas que têm que mudar em nós. Nós queremos remediar automaticamente aquele problema. Mas o Senhor, Ele trabalha de uma outra maneira. O Senhor, Ele vai mais profundo nas nossas vidas. Amém? Outra coisa também que nós entendemos, que quando nós nos submetemos a esse governo de Deus na nossa vida, as coisas ao nosso redor começam a mudar. Por quê? Porque isso afeta as pessoas também que estão ao nosso redor. Nós sempre vamos falar que Deus, Ele tem que transformar em nós e depois através de nós. Nós, como cristãos, nós temos que impactar a vida de pessoas. Só que nós não podemos ser omissos com as nossas vidas. Nós não podemos colocar a máscara e fingir que está tudo bem. Às vezes nós queremos ganhar pessoas no nosso serviço. Às vezes nós queremos ganhar pessoas na nossa escola. Às vezes nós queremos ganhar pessoas em qualquer lugar, menos dentro da nossa casa. O primeiro e maior ministério na nossa vida sempre vai ser a nossa família. Às vezes nós queremos ser tão impactantes para outras pessoas, mas nós esquecemos de cuidar da nossa casa. Nós esquecemos de cuidar da nossa família. E o Senhor, Ele está trazendo um alerta aqui para nós nessa noite. Ele está falando que você é aquela pessoa única que pode transformar tanto a sua vida quanto ao seu redor. Queridos, eu não sei como é que se encontra a sua casa. Eu não sei como é que você está no seu serviço, se você está satisfeito. Eu não sei. Eu só sei que Jesus, Ele pode transformar todas essas coisas. O versículo muito transformador, queridos, que eu acho que o que mais barra a nossa vida, o que mais barra a vida de um ser humano, é a mentalidade dela rígida. Então, ela nasceu daquele jeito, ela foi criada daquele jeito, ela cresceu daquela maneira e aí ela não consegue se moldar aos pensamentos de Cristo, porque ela tem a sua própria razão. Ao seu próprio entendimento, ela vai governando a sua vida e a sua alma. Olha só como é interessante. Jesus, tem um versículo que fala que Jesus, Ele está na porta. Se nós abrirmos, Ele vai entrar. Queridos, quando fala, ai Jesus está na porta, você vai lá fora e você fala, ai nossa, mas Jesus não está batendo na minha porta. Jesus está batendo na porta do seu coração, não é do seu órgão. Mas, Ele está batendo na porta do seu entendimento, de todas as suas emoções. Ele está querendo que você seja transformado com a mente dEle. Olha esse versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu quero ler para você numa versão que eu gosto muito. Esse versículo que é na NVT. Diz assim. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quantos querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Levanta a mão. Amém? Só que para isso, queridos. Olha só como é interessante nessa versão. Mas, deixe, mas permita que Deus venha mudar o seu modo de pensar. Deus, Ele é absoluto, Ele é soberano. Com ou sem a sua permissão, Ele pode fazer. É óbvio. Mas, eu estou falando a respeito desse versículo. Eu estou falando sobre Romanos 12, 2. Aqui vem falando para nós permitirmos que Ele venha trocando a nossa mentalidade. Venha trocando os padrões antigos. Venha trocando atitudes antigas, pensamentos antigos, vocabulários antigos. Tudo isso tem que ser trocado pela mentalidade de Cristo em nossas vidas. Queridos, agora, fala para mim. Será? Responde com sinceridade, porque eu já fiz essa pergunta, tá? Será que você... Primeiro, eu vou fazer outra pergunta. A primeira. Quantos estão 100% satisfeitos com a vida que tem e fala assim, eu não preciso de mais nada? Levanta a mão. Eu também não. Eu vou abaixar, porque eu sei que Jesus tem mais para a minha vida. Será? Será? Será que Deus mirou? Quantas pessoas, mais ou menos, nós temos aqui, Tião? 1.200 pessoas agora. Será que Deus mirou nós aqui? 1.200 pessoas. Mas você que está assistindo, para não dar certo na vida, ou para viver meia bênção. Será que Ele fez isso? Ou Ele está aguardando respondermos alguma coisa? Ou Ele está aguardando nós fazermos uma oração? Então, Deus, basta. Deus, basta. Deus, eu não quero. Eu sei que até a volta do Senhor, eu estou em manutenção. Eu estou em conserto. Então, isso quer dizer que até a volta de Cristo, nós temos que orar e nos esforçarmos para ter a mentalidade de Cristo. Queridos, eu não sei quantos anos vocês têm de crente, de berço evangélico, mas eu só sei que você está em manutenção até a volta de Cristo. Você não é o vice-querubim. E você, querido, que entrou aqui hoje, primeira vez, ou estou aí, eu nem sei o que eu estou fazendo aí, mas faz algum tempinho só, não entendo nada. Queridos, você também não é uma pessoa mirada por Deus e que não vai dar certo, mas o Senhor também está em obras na sua vida. E se Ele vai fazer na vida do seu irmão, vira para o seu irmão e fala assim, ó, Deus vai fazer na sua vida. Mas vai fazer na minha também. Fala assim, meu irmão, me ajuda a ouvir a voz de Deus. Fala para mim todo dia numa mensagem de WhatsApp, você já teve o seu tempinho com Jesus? Às vezes vai ter algum irmão que vai precisar de uma ajudinha, sim. Você mandar uma mensaginha para ele e fala, irmão, vigia, irmão. Irmão, está na hora de você orar mais. Irmão, larga o WhatsApp, irmão. Esse WhatsApp você tem que deletar. Irmão, não olha para isso, irmão, isso não é seu. Às vezes precisamos de uma ajudinha, porque nós estamos em obras. Nós estamos em constante manutenção. O Senhor diariamente tem que fazer algo na nossa vida. Agora, nós não podemos fingir, tá? Com a maquiagem de crente, que está tudo bem, queridos. O Senhor sabe que não está. Quantos querem viver uma vida verdadeira e plena de Deus? Levanta a sua mão. Amém? Vocês que levantaram, recebem em nome de Jesus. Aleluia. Permita Deus trocar. Trocar. Queridos, promete algo para mim. Essa semana, você que está também nos assistindo. Essa semana. A partir de hoje. Talvez você vai ter alguma comunhão hoje. Amanhã. Primeira coisa que você vai fazer. Talvez você acorde muito atrasado, mas dá tempo de você abrir o olho, né? Abre o olho e fala. Bom dia, Espírito Santo. O que o Senhor tem para nós hoje? Desvia meus pés de todos os lugares que eu não devo estar. Levanta, meu irmão. E continua conectado. Continua conectado essa semana. E fala assim, Deus, eu duvido o Senhor não mudar a minha vida. Eu duvido o Senhor não falar comigo. Será que é Deus que não fala conosco? Ou nós nem acreditamos que nós podemos ter essa comunhão com Deus? Porque às vezes nós só vamos pedir para Deus quando está assim muito ruim. Mas ruim de uma maneira que você fala. Agora é só orar. É uma frase muito errada. Porque se nós ficarmos na nossa manutenção preventiva. O que é uma manutenção preventiva na vida de um cristão? Constância na oração diária. Querido, será que um versículo, um, um, a gente não consegue abrir? Sabe aqueles aplicativos que mandam um versículo do dia para você? Baixa isso. Arranca um joguinho que não vai te levar a lugar nenhum. E coloca um aplicativo da Bíblia. Que você venha recebendo um versículo da Bíblia por dia. Agora, se você é mais radical, que você venha abrindo a sua Bíblia todos os dias. Aí eu me lembrei de uma passagem. Não é errado a gente receber, tá? É errado a gente ficar querendo migalhas da mesa dos outros. Vamos nos banquetear do que o Senhor tem para nós. Lembrei de Jesus falando para aquela mulher. Ai Senhor, deixa comer. Não, tem que dar alimento para os meus. Mas até os cachorros comem das migalhas. Então não é errado você receber esse aplicativo. Mas por que você quer uma migalha se você pode ter um banquete diário na sua vida? Amém? Permita Deus fazer isso. Permita Ele chacoalhar a sua vida. Permita Ele falar com você. Às vezes você só pede. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Me ajuda. Faz. Aí na hora que Ele vai te dar instruções. Querido, você já até saiu. Você já está dentro do carro, do Uber, do ônibus, da bicicleta. Aí Ele tem que correr atrás de você. Ô, vem cá filho. Eu estou falando com você. Ô Deus, estou ocupado. Eu não posso te ouvir. Então, na verdade, não é Deus que não fala conosco. É nós que temos que reservar um tempo maravilhoso com Deus. E não é pagar um preço. Agora eu tenho que ir lá ter um tempo com Deus. Não, querido. Isso tem que ser prazeroso na sua vida. Então, quando nós permitimos que a mudança da nossa mentalidade Venha sendo transformada, trocada pela mentalidade de Cristo As coisas na nossa vida e ao redor começam a ter mudanças Elas se alinham aos valores do reino que nós oramos Começa a ver um alinhamento do reino de Deus Nos fazendo cada dia mais parecidos com Cristo O velho homem, ele vai embora Ai, eu fui pra igreja hoje e não consigo mudar O velho homem vai indo embora Tem gente que é embora da noite pro dia Glória a Deus Mas existem pessoas que estão num processo Mas o importante é que o Senhor está trabalhando em você E você está permitindo ser moldado ao caráter de Cristo Não ao seu, não o da sua alma Não aos seus desejos Você está permitindo sofrer uma metanoia Você quer E aquilo que já tinha tanto valor na sua vida Já não tem mais Aquelas coisas que você corria atrás Você já não está correndo mais Porque foi invertido os valores pra você Você começa a se despir de todo velho homem Para viver o caráter de Cristo Para que você venha sendo revestido ao caráter de Cristo Olha que interessante esse versículo de 2 Coríntios 3,18 E todos nós Com o rosto descoberto Contemplando Como por um espelho Imagina essa cena Você está com o véu Foi tirado o véu E você contempla no espelho O que você vai ver? O seu reflexo Só que na verdade Você vai ver a glória do Senhor Porque nós estamos sendo Transformados de glória em glória Na sua própria imagem Queridos É algo maravilhoso Quando nós começamos a viver Isso E eu quero profetizar isso Na vida de vocês Que vocês comecem a viver O caráter de Cristo Que pessoas olhem pra você E enxerguem a Cristo Quando nós Queremos esse governo Que nós oramos Na oração do Pai Nosso Nós devemos Executar duas ações Conjuntas Está em Tiago 1,22 Diz assim Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvinte Enganando-se a si mesmo Eu estava meditando Um tempo atrás Lá na minha casa A vida de Josué E eu comecei a ler Josué Eu achei interessante Deus falando com ele As ordenanças Deus dando as instruções Pra Josué E ele falou Assim como eu fui com Moisés Eu vou ser com você Tão somente Seja forte E corajoso Não Se afaste Do livro Não se afaste Das escrituras Você vai ter que ter ela Em você Gravada em você Mas não só isso Você vai falar Para pessoas Agora o interessante Em conjunto com Tiago 1,22 Que nós não podemos Ser apenas ouvintes Mas nós devemos De ser praticantes Da palavra Quando nós estamos aqui Eu vou dar o exemplo Da minha vida Eu começo a falar Algo pra vida De vocês Essa palavra Que a vitória Que você tanto quer Já está dentro De você É só você Acessar e ouvir A Deus Quando eu começo A falar isso Pra você E eu estou Com o microfone Na mão Eu sou a pregadora Dessa noite E eu começo A falar E uma chave De repente Vira na sua vida E as coisas Começam a fluir As coisas Começam a andar E aí de repente Chega um testemunho Assim pra mim Alguém me encontra Me aborda E fala Pastora Que incrível Aquele dia No dia 28 De julho Que você estava No Brasil Você falou Sobre uma palavra De governo Que eu deveria Permitir que Deus Governasse E mudasse Tudo dentro de mim E eu permiti E você não sabe O que aconteceu Aí eu com aquela cara Assim Nossa Deus Por que? Não quero nem ouvir Por que o Senhor Fez na vida dela? E não fez na minha? Eu tenho as palavras Dentro de mim Mas eu não vivi As palavras Que estavam Dentro de mim Então nós estamos Aqui todos os domingos Ministrando uma palavra Transformadora Na nossa vida Na nossa vida Não é Nós não estamos Dando um sermão Em vocês Nós estamos Recebendo Uma palavra De Deus Para as nossas vidas Nós que eu estou Falando Me incluo Com os pregadores Com as pessoas Que estão ouvindo E aí acontece Os GCs E a palavra Está dentro Daquela pessoa Que está Ministrando o GC E ela está Falando Para pessoas E ela está Testemunhando Que Jesus Mudou a vida Delas E o interessante É que Muitas Muitas vezes Podemos olhar E pensar Por que que na minha Não? Porque nós só Ouvimos Até falamos Até pregamos Até testemunhamos Mas nós Não encaramos A mudança De Deus Na nossa vida Nós não Encaramos Viver A totalidade Do evangelho Nós queremos Viver a totalidade Da benção De Deus Mas Nós também Devemos De querer Viver a totalidade Do evangelho De Deus Aleluia Vocês estão Felizes Ainda Queridos Vocês Têm noção Do que o Senhor Vai fazer Na sua vida E através Da sua vida Talvez você Chegou aqui Pensando Que você Não é nada E não é ninguém É uma mentira Do diabo Porque você É filho Amado De Deus E filha Amada De Deus Aquele Que ele Escolheu Para estar Aqui Para que Haja Transformação Para que Pessoas Olhem Para vocês E enxerguem O bom Perfume De Cristo O reflexo Da glória De Deus Para que Pessoas Olhem Para vocês E falem Nossa Não acredito Que você Está aqui E aí Você fala Nem eu Que você Está aqui Sabe por quê? Porque Jesus Ele veio Para aqueles Que estavam Doentes Se você Está aqui E não Se enquadra Neste lugar Querido Você é um Vice querubim Daqui a pouco O Senhor Vem te buscar Mas o Senhor Ele veio Para aqueles Que estavam Doentes Do qual Nós Todos Estamos Carentes Da graça E da misericórdia Do Senhor Diariamente Na nossa vida Nós devemos Ouvir E praticar Vira Para o seu Irmão E fala Irmão Ouça E pratique Governe E flua No que o Senhor Tem para você Nós temos Que querer Essa mudança Radical Ai não quero Espírito Santo Me ajuda Ai eu não quero Então você já sabe Para quem vai pedir Você não vai pedir Para mim Você não vai mandar Uma mensagem No direct Você vai pedir Para aquele Que pode Convencer O seu coração O Espírito Santo É lógico Que nós podemos Orar Te ajudar Em oração Mas nós devemos De clamar E pedir Para o Espírito Santo Mudar aquilo Que nós não conseguimos E aquilo Que nós conseguimos Pela graça Dele Nós devemos Progredir Numa crescente Com Jesus Efésios 4 22 Diz assim A nossa Maneira Radical De encarar Essa metanoia Essa transformação Total Na nossa mente Quanto a antiga Maneira de viver Vocês Foram ensinados A despir-se Do velho homem Que se corrompe Com desejos Enganosos A serem Renovados No modo De pensar E a revestir-se Do novo homem Em mim Nada Podeis Fazer Quando Nós encaramos Esse governo Sobre nós Sobre as nossas vidas Nós encaramos A submissão De Deus Nós encaramos Que nós Estamos sendo Submissos A Deus Melhor né Na frase Parecia que ele Era submisso A nós Quando nós Encararmos Que devemos Ser submissos A Deus Todas as Coisas Começam A ser Transformadas Porque nós Vamos começar A viver A opinião Do céu Sobre nós Às vezes Nós temos Tanto um julgamento Alheio Nós temos Uma solução Alheia Na verdade O Senhor Está dando A solução Para você Da sua vida Depois que você Fez tudo Que o Senhor Quer E continua Fazendo Ele vai Fazer Através Da sua vida Vai impactar Pessoas Quando nós Permitimos Que este Reino de Deus Invada Nossa vida Nós temos Paz Aonde o mundo Não enxerga O mundo Não enxerga Isso Queridos Eu não sei Se vocês Já tiveram Essa experiência De total Caos De total Assim Desespero Estar vivendo Uma situação Dessa E de repente Você ser Invadido Com a paz Que excede Todo entendimento Às vezes Nós passamos Situações Que nós falamos Como que Eu estou Também Como que Eu estou Suportando Essa situação Porque nós Vivemos O que O versículo De Filipenses Diz 4 7 De Filipenses Diz assim E a paz De Deus Paz De Deus Não do nosso Amigo Não do mundo Não de qualquer Outra coisa Mas a de Deus Queridos Eu falo uma coisa Para você Experiência própria Se você está passando Um perreio Você fala Vou me desviar Eu não aguento mais Queridos Você não vai achar paz Você vai achar trevas Só existe um lugar Para você correr E esse lugar É Deus A paz de Deus Que excede Todo o entendimento Guardará o seu coração O seu coração A mente Em Cristo Jesus Quando nós Corremos Para os braços De Deus Em qualquer tipo De situação Nós vamos Encontrar uma paz Que nós podemos Ter o dinheiro Do mundo Esse dinheiro Não vai comprar Paz Para todas as coisas Mastercard Compra Mas a paz Que existe Só em Deus Está Somente Em Deus E que nós Venhamos a desfrutar Deste lugar De paz Em Deus Segurança Em Deus A Raíssa fez aqui Um ofertório E ela falou De confiar Ah, eu confio Não, mas confiar Você sabe o que é confiar? É entregar Você está entregando Realmente Você está entregando Nas mãos de Deus Todas essas coisas Me lembrei De uma passagem Do rei Salomão O homem mais sábio Um episódio Da Bíblia Apareceu Duas mulheres Um com o filho morto E uma com o filho vivo E aquela Que o filho Tinha morrido Falou Não, é meu E a outra Não, é meu Não, é meu É meu É meu E aí Salomão Tomou uma decisão E o interessante É que a A mãe verdadeira O que ela fez? Ela entregou Se vocês não conhecem Essa passagem Duas mulheres Disputando um bebê Só que chegou na hora Salomão Como o homem mais sábio Ele falou Já sei Vocês estão brigando? Vamos cortar a criança No meio A mãe Que tinha Perdido o filho Que não era a mãe Daquela criança Que estava viva Falou Beleza Pode cortar E a mãe Verdadeira Falou assim A mãe Verdadeira Tinha Falado Não, 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 não Eu dou Meu filho Para ela Eu dou Pode pegar a criança Mas não corte O que que Salomão Falou? Quem que é a mãe? Aquela que Entregou Então quando nós entregamos Tudo para o Senhor Ele não vai nos despedir De mãos vazias Talvez não seja Do jeito que você quis Talvez não seja Do jeito que você programou Talvez não seja Na hora que você quer Mas que eu tenho certeza Que ele nunca vai Te despedir De mãos vazias Essa é a certeza Que eu tenho E eu te dou Meu irmão Com ousadia De Deus Tudo aquilo Que você entrega Para Deus Se você fala Deus Pega minha mente Eu entrego Para o Senhor Pega meu modo De viver Eu entrego Para o Senhor Pega tudo Que não é do Senhor Joga no lixo E troca tudo Transforma Minha vida Eu duvido Que ele não vai fazer Nada na sua vida Queridos Eu duvido Porque eu sei Um Deus Que eu sirvo Um Deus Que faz Infinitamente mais De tudo aquilo Que nós pensamos Imaginamos Queremos É ele Que faz Ele vai fazer Ele vai fazer Vira para o seu irmão E fala Irmão Não desanima não Ele vai fazer Mas queridos Para finalizar Aqui Nós devemos De nos submeter Ao governo De Deus Que Nos submeter A esse governo A esse reino De Deus É um convite Para uma vida Transformada Sua vida Vai ser Transformada Querido Quando Quando nós Buscarmos o reino Em primeiro lugar Quando as nossas Prioridades Quando o nosso Foco For Ressignificado Quando as nossas Atitudes Forem Transformadas Pelas ações Que refletem O caráter De Cristo Nós vamos Experimentar Em qualquer Situação A paz E a segurança Que nós Só vamos Encontrar Nele Nós vamos Ter essa paz Que excede Todo entendimento Nós vamos Viver Na totalidade Eu gostaria Que neste momento Você Esquecesse Quem está Do seu lado Que você Ficasse De pé Querido Fique de pé Queridos Vamos Orar Para viver Debaixo Do governo De Deus Permitindo Ele Transformar Cada aspecto Na nossa vida Que tem que ser Transformado Permitindo Refletir A glória Dele Aonde Nós pisamos Queridos Como eu falei No começo Eu não sei Se você Tem uma Mentalidade Rígida Por conta Do que você Viveu Por conta Da sua infância Talvez Eu já ouvi Isso Muitas vezes Pessoas Viveram Uma vida Ruim Com o seu pai E com a sua mãe E elas falavam Assim Quando eu casar Minha vida Vai ser diferente E tudo Que elas Conseguiram Viver Foi repetição De padrão Queridos Eu não gostaria Que você Se sentisse Culpado Porque o Senhor Está aqui Para ressignificar Todas as coisas O Senhor Está aqui Para jogar Toda acusação Por terra O Senhor Está aqui Para limpar Os nossos Corações O Senhor Está aqui Para transformar As nossas mentes E as nossas Atitudes O Senhor Vai fazer Querido Mas eu gostaria Que neste momento Você fechasse Seus olhos Você não Ficasse Passivo Mas Que você Entendesse Que o Senhor Ele quer Que você Exponha O seu coração Ele quer Que neste momento Você venha Acessando Aquele lugar Que você Colocou Um band-aid Para que ele Venha Transformando De verdade Querido Ele não Está feliz De ver você Viver uma vida Fake Uma vida De mentira Uma vida Mais ou menos Uma vida Quase Mas o Senhor Mas o Senhor Quer que você Venha Viver Uma vida Abundante Senhor Jesus Eu peço Que o teu Espírito Santo Passeie Aqui no nosso Meio Espírito da Verdade Eu peço Que toda mentira Venha se Desfazendo Sobre a vida De pessoas Que toda mentira Que eles Ouviram Toda mentira Que eles Viram Venha caindo Por terra Neste momento Senhor Eu peço Que o teu Santo Espírito Venha guiando Os nossos Paz Senhor Nós queremos Ser uma Igreja Vitoriosa No Senhor Jesus Eu não quero Viver uma vida Pela metade Mas eu quero Viver a abundância Do Senhor Jesus Venha nos Direcionando Como cuidar Da nossa vida Como cuidar Do corpo Da alma E do Espírito Senhor Jesus Eu oro Por pessoas Aqui Que possam Se sentir Presas Mas neste Momento O Senhor Está cortando Todas as Algemas Neste Momento O Senhor Está Entrando No mais Profundo Do seu Coração Querido E Ele Está falando Para você Você não Precisa Esconder Ele Está te Falando Chega Meu filho Chega Minha filha Eu quero Transformar Todas as Coisas Você Não Precisa Fingir Que você É Alguma Coisa Você Não Precisa Fingir Que você É um Super Herói Porque Você Já é Mais que Vitorioso Senhor Senhor Eu peço Venha Trabalhando Aqui No nosso Coração Senhor Venha Trabalhando Na verdade Do teu Espírito Santo Em nossas Vidas Jesus Jesus Eu louvo Pela vida De cada Pessoa Que está Aqui E Senhor Eu tenho Certeza Que eu Ouvirei Testemunhos Neste Lugar Senhor Eles Podem Nem Lembrar Quem Ministrou Essa Palavra Mas Senhor Que um Dia Eles Possam Falar Olha Um Dia Ouvi Alguém Pregando Sobre a Metanoia Sobre o Governo E olha Que eu Já ouvia Bastante Dessa Palavra Mas Naquele Dia Entrou De uma Maneira Que eu Permiti Deus Trabalhar Na minha Vida E a Minha Vida Foi Transformada Senhor Por favor Nos ajude A viver Senhor Deus O que o Senhor Quer Senhor Vem Aqui Em nome De Jesus Com a Tua Graça Senhor Venha Senhor Venha Senhor Precisamos De Ti Precisamos Que o Senhor Venha Nos tocando Profundamente Neste Momento Senhor Senhor Nós queremos Viver A plenitude Na nossa Casa No nosso Casamento No nosso Serviço Na escola Senhor Com os nossos Filhos Nas nossas Finanças Senhor Por favor Nos ajude Senhor A governar A nossa Casa Que é o nosso Primeiro Ministério Senhor O Senhor O Senhor Nos deu Filhos Para que Nós Venhamos A lançar Essas flechas Senhor Muitas Vezes Nós até Transferimos Essa responsabilidade Para alguém Para uma escola Ou para uma salinha De uma igreja Mas Senhor Eu sei Que a responsabilidade Está em mim Em lançar Os meus Filhos Senhor Jesus Que possamos A enxergar A Tua Glória Que possamos Senhor Deus Enxergar A Tua Glória Na vida Dos nossos Irmãos Que possamos Senhor Deus Ser Reflexo Do Senhor Para outros Espírito Santo Obrigada Por essa Noite Espírito Santo Obrigada De verdade Por eu Poder Estar aqui Com os meus Irmãos Em Taubaté Senhor Obrigada Senhor Por estar Aqui Senhor E Obrigada Por essa Palavra Jesus Obrigada Porque a vitória Está nas Nossas mãos Nos ajude Senhor Deus A acessar Esse lugar Nos dê Sabedoria Nos dê Entendimento Conhecimento Mas Senhor Nos tira Deste lugar Que nós Estávamos Parados E fingindo Que estava Tudo bem Obrigada Senhor Porque o Senhor Vai transformar As nossas vidas Aleluia Em nome de Jesus Amém 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 Amém